Beleza, então eu já sei o que é o StepConfig, que é o assistente de configuração, sei que quando eu der o save aqui em todas as abas, ele vai gerar para a gente os arquivos necessários de máquina, show de bola, já aprendi, e sei também que quando eu faço o teste de latência e pego o valor máximo de latência, eu sei que a partir daí eu tenho um valor de frequência máxima que eu posso usar para poder fazer os cálculos de deslocamento da minha máquina, show de bola, o que eu vou fazer aqui então? Ô PCzinho, não trava, por favor, eu vou pegar aqui e dar um CTRL C, eu acho que eu consigo dar um CTRL C aqui, e vou colocar aqui, para a gente poder estudar, deu, show de bola, 40.000 na unidade em hertz e 40KHZ, ou seja, 40.000 hertz ou 40 kHz, beleza. Galera, para poder ficar mais fácil o entendimento, porque a gente já aprendeu o que é o StepConfig, é o assistente de configuração, e a gente já entendeu que o StepConfig junto com os testes de latência, a gente tem a frequência que a gente pode usar na porta paralela, certo? Eu vou passar para vocês a configuração que eu usava na minha máquina. Minha máquina, ela tinha um fuso, um fuso de esferas, era passo 5 milímetros. Então eu tinha um fuso de esferas, que uma volta desse fuso de esferas, a castanha tinha um deslocamento de 5 milímetros. Já entrando aqui com uma observação, o Linux em si a gente utiliza matemática para tudo, não existe achismo, tá? Nós precisamos usar matemática para que tudo fique perfeito. E eu vou passar para vocês um pouquinho da matemática, é por isso que eu estou escrevendo aqui. Então eu tinha um fuso de esferas, passo 5, tá? Esse motor de passo que eu usava era o motor de passo Berglar, e ele estava ligado ao fuso de esferas através de um acoplamento. Então eu tinha a escala de 1 para 1, ou seja, uma volta do motor de passo, eu tinha uma volta no fuso de esferas. Uma volta do motor de passo, uma volta no fuso de esferas, deslocamento de 5 milímetros. Queria muito ter a janela aqui mostrando para vocês o drive, para eu mostrar o que eu vou falar aqui agora, mas eu não tenho, mas em breve eu vou ter. O meu PPR do drive, que é pulsos por revolução ou passos por revolução, mas nesse caso, como é eletrônica, é pulsos por revolução, era de 2 mil. O drive da Berglar, ele me dava a escala de 2 mil, tá? Eu podia escolher 2 mil PPR. A maior parte dos drivers vai começar assim, 400, 800, 1600, 3 e 200, múltiplos de 200, né? Mas o meu drive me dava essa opção de escolher 2 mil. Aqui nesse drive que eu estou aqui, que não vai dar para vocês verem, ele, apesar que ele tem 2 mil, ele tem aqui a opção de 2 mil, show de bola. Então eu poderia usar esses cálculos aqui nesse drive, que é o dm556. Beleza. Vamos ver o que mais aqui. Então eu tinha um fuso de esferas passo 5, eu tinha o PPR no drive de 2 mil e o Linux. Ele vai pedir, quer ver, vamos voltar aqui no Step Config, a escala, né galera, que é a quantidade de pulsos para que a minha máquina se desloque por 1 milímetro, por exemplo. Então vamos voltar aqui no Step Config. Vamos passar para a outra aba. Aqui, daqui a pouco eu vou chegar nessa aqui, tá? Eu dei uma pulada, mas eu vou chegar nela logo, logo. Aqui, galera, no Step Config, é onde a gente faz a configuração do que corresponde aos pinos da porta paralela. E aqui está ligado na placa, tá? Eu vou pular isso aqui porque o foco seria a frequência aqui e o deslocamento. Mas só já ajudando vocês, aqui, por exemplo, aquela placa de 5 eixos, que é uma das mais vendidas para a porta paralela, ela é 5 eixos. Ela corresponde perfeitamente ao que está aqui. Pino 1, PWM, pino 2, pulso de X, pino 3, direção de X, ela corresponde perfeitamente ao que está aqui. Mas já ajudando vocês, eu posso tanto escolher, como eu posso também, tipo, anular o que é isso aqui. Quer ver? Eu acho que tem essa opção. Eu não quero usar esse cara, tá vendo? Ou seja, eu não uso, tá? E também, aqui é PWM, né? PWM. E também eu posso inverter o sinal. Por exemplo, se o meu motor do X estava indo em sentido horário, eu posso vir anti-horário. E aí ele inverte o sentido de direção, tá? Eu posso fazer isso aqui. Aqui é onde eu escolho o endereço hexadecimal da porta paralela. Normalmente, as portas paralelas, aquela on-board, onde é da placa-mãe, ela é 0XE378. Se eu não falo a memória, 0XE378. Eu vou deixar aqui. Aqui eu vou pular. Isso aqui depois eu vou falar em outro vídeo. E eu quero parar aqui, ó. Que vai entrar o conhecimento de cálculo de frequência e o conhecimento de cálculo de deslocamento. E vamos usar matemática para isso. E tem que bater, tá? Não pode ficar achismo. Tem que bater os cálculos de matemática. Então, vamos fazer aqui. Os cálculos na matemática. Galera, a maior parte dos motores, eles, a própria construção física do motor, a construção em si do motor, ela precisa, ela foi feita para que quando o motor receber 200 pulsos, ele dê uma volta completa. Tem motores que trabalham com escalas diferentes, tá? Mas 99% dos motores, se você enviar 200 pulsos para esse cara, ele dá uma volta completa. E também a gente pode se posicionar a cada 1.8 graus. E talvez vocês tenham visto aí esse valor de 1.8 graus e fica se perguntando de onde vem essa relação. Essa relação, ela vai vir de 360 graus dividido para 200, é igual a 1.8 graus. Ou seja, se eu enviar um pulso para esse motor, ele vai sair do ponto zero, zero grau, e vai ter um deslocamento angular de 1.8 grau. E, consequentemente, se eu enviar mais um pulso, mais outro grau e mais outro grau, tá? Então, essa relação de 1.8 grau vem por quê? Porque o motor de passo, se eu enviar 200 pulsos, ele vai dar uma volta completa, 360 graus. Se eu enviar um único pulso, ele vai se posicionar a partir de 1.0 a 1.8 graus de diferença, de relação do ponto zero para onde ele se posicionou. Vai dar 1.8 graus. Inclusive, eu até direciono vocês para estudos sobre redutores, que você aprende bastante sobre a ideia de posicionamento angular. Redutores harmônicos, redutores planetários, redutores com caixa de engrenagem. É legal pra caramba. Vocês vão aprender sobre arc mean e arc second. É legal pra caramba. Não deixe de estudar sobre redutores. A gente aprende bastante sobre posicionamento angular. Beleza. Então, vamos voltar aqui na ideia do que a gente parou aqui, desse 200. Motor, step, por revolution. Eu vou deixar 200. O drive, mic, strap. Esse micro, stepping. Drive, micro, stepping. O que é? Eu gostaria muito de poder mostrar aqui o drive pra vocês, mas não consigo agora. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu escolhi 2.000 ppr. Como que eu vou fazer? A gente vai fazer assim. Eu vou pegar 2.000 e vou dividir por 200. Vai dar 10. Opa! Vai dar 10. Então, o Linux, ele basicamente precisa desse valor 10 pra saber que aqui, ó, eu vou estar enviando 2.000 micropassos pra uma volta completa do motor. O Linux precisa dessa informação que deu ali, no caso de... Onde eu estou usando 2.000 micropassos, deu 10. Por quê? Porque eu peguei o 2.000, que é o ppr que tá setado no drive, dividi pro 200, que é os 200 do motor, como eu falei, e deu um número 10. Galera, se a gente tiver, por exemplo, com 1.600 ppr no drive, Quanto que eu coloco? Simples, 1.600 dividido pra 200, é igual a 8. Então, aqui ficaria 8, ó. Inclusive, acho que eu até fotei sobre isso em um vídeo. Ficaria 8 assim, ó. Mas eu vou deixar 10. Aqui, seria a relação que eu tenho entre motor e fuso de esferas. Por exemplo, no meu setup que eu tinha na minha máquina. Lá, eu usava 1 pra 1, né? Eu usava uma volta do motor de passo, era uma volta no fuso de esferas. Mas, digamos que você tenha uma polia motora, o próprio nome já diz, ela tá no motor, e uma polia movida, que vai tá ali ligada ao fuso de esferas. Digamos que você tenha uma polia motora de 20 dentes, e uma polia movida de 60 dentes. Então, nesse caso aqui, mais matemática, ó. Nós temos uma relação interna, que seria de... Vou colocar aqui, ó. 20t, polia motora, 60t, polia movida. A relação seria de 60 dividido pra 20. Seria 3, 3 pra 1, porque 60 dividido pra 20 é 3. Então, eu teria uma relação de 3 pra 1. Eric, mas o que será que é isso, cara? 3 pra 1. Fácil. 3 pra 1 significa que, para que o meu fuso de esferas dê uma volta completa, e eu desloque 5 milímetros, eu preciso de 3 voltas do meu motor de passo. Se o meu motor de passo precisa de 2 mil pulsos para dar uma volta completa, com a relação de 3 pra 1, eu preciso de matemática. 2 mil vezes 3 é igual a 6 mil pulsos, para que eu tenha o deslocamento de 5 milímetros. Olha só. Então, eu coloquei 200, 10, 20, 60, que é a relação de 3 pra 1, e aqui eu vou colocar, onde tem lead, screw, pit, é o passo do fuso de esferas. 5. Vocês viram que deu 1.200 pulsos por milímetro? Ah, Eric, será que é isso mesmo? Será que tá certo? Vamos fazer a matemática. Como que eu sei se tá certo? Veja bem, galera. Eu tenho 2 mil pulsos para uma volta completa do motor. Certo? Só que agora eu tô numa relação de 3 pra 1. Então, eu preciso multiplicar isso por 3 e dividir isso pra 5, porque eu preciso multiplicar por 3 e dividir pra 5 pra ver quantos pulsos eu preciso pra cada um único milímetro. Então, eu tô com a calculadora aqui. 2 mil vezes 3 dividido pra 5. Quanto que dá? Dá exatamente 1.200 pulsos para cada um milímetro. Deixa eu colocar em minúsculo. Milímetro, que é o que o Linux achou aqui. 1.200 step por milímetro. 1.200 pulsos por milímetro. Nossa, Eric, isso aqui é bem bacana. O próprio Linux já tem uma calculadora interna. Então, eu não preciso ser matemático ou saber de todos esses cálculos aqui pra entender qual é a escala que eu vou usar por milímetro voltando no step.config wizard. Dentro do arquivo .wini nós temos o scale, ó. Axis x, joint 0. Qual é a escala do meu eixo? É exatamente essa aqui que o step.config wizard encontrou. Ele vai pegar esse valor e vai jogar esse valor aqui quando eu salvar. Vocês vão ver depois. Ele vai jogar esse valor aqui, ó. Ele vai jogar o valor de scale aqui. Mas eu não vou jogar com relação, tá? Eu vou jogar um pra um. Eu só quis mostrar pra vocês como que o Linux faz a escala, tá? Que a gente pode usar como relação. Eu vou deixar um pra um. Um para um. Por que que deu 400? Vamos entender por que que deu 400? Então. Então.